Fala galera, beleza? Aqui quem tá plana é o Rony BR. E pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o novo processador aí lançado pela Intel. O Intel 9400F da série i5, galera. Então, se você não quer perder o conteúdo desse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like e clica no sininho pra não perder as notificações, beleza meu parceiro? Conta com o seu apoio, rumo aí a mil inscritos. E bora lá para o vídeo, galera. Em si, a matéria, eu peguei aqui do Adrenaline novamente, agradecendo aí ao Adrenaline por postar tantas matérias maneiras no site deles, diferente do que tá acontecendo com os vídeos. Pra mim, o site da Adrenaline é mil vezes mais interessante do que os vídeos que eles colocam no canal. Não sei porquê, não sei se os vídeos deles estão virando coisa de blogueirinho ali, igual da ChipArt, né? Isso dá view, né? Você fazer vídeo de vlog, então vamos ver o que vai dar. Então, galera, eu peguei alguns pontos aqui no meu caderno pra eu falar pra vocês. Primeiro, o nome dele é o i5-9400F e o diferencial desse processador, o que ele é, galera? É que é um processador ali da série LGA Socket 1151. Ele serve pra todas as placas-mães da série 300. É um processador de seis núcleos e seis threads. E o codinome dele é da série Coffee Lake S, galera. Processador ali de 65 de TDP, ou seja, bem econômico, igual ali os Ryzen 2600, 1600, a mesma coisa. São processadores ali econômicos, provavelmente vão ser processadores frios, né? São processadores frios. O clock dele, ele tem um clock base de 3100 MHz e o boost dele é 4500 MHz, galera. Ele é uma tecnologia de 14 nanômetros. Lembrando ali que o 2600 da AMD é 12 nanômetros, galera. Eles conseguem diminuir a litografia pra poder aumentar ali os clocks. O diferencial desse processador, galera, é uma coisa que chega até a ser engraçado. Porque parece que isso daqui foi um tiro no pé da própria Intel. Eu não consegui entender qual o motivo desse processador ter saído pro mercado, porque esse processador aqui, ele não agradou quase ninguém, galera. Muitas críticas caíram em cima desse processador aí e algumas delas eu vou falar aqui. Bom, primeira coisa. Ele não tem suporte ao ver clock. Ou seja, já é bem ruim. Se você quiser ali mexer no seu turbo boost ali na frequência, oscila aí de 3.1 e 4.5, é uma oscilação bem grande. Então, vai ficar oscilando bastante o uso ali. Você não vai conseguir fazer igual, por exemplo, você faz o Ryzen, que você ativa a parada ali pra colocar o ver clock maneiro, e ele vai rodar naquela frequência sem tanta oscilação. Segunda coisa, galera, ele não tem GPU integrada. Bom, como vocês sabem aí, os processadores da Intel até então, oitava geração, sétima geração, sempre tiveram GPUs integradas ali, a HD 630 e outras ali do tipo. Então, isso daí, pra quem que tá querendo comprar esse processador, vai ter que ter uma placa de vídeo dedicada. Por exemplo, ali, 1060, 1070, 1080, etc. Então, é outro ponto bem negativo pra esse processador. Vocês vão entender por quê mais pra frente na hora que eu falo aqui. Ele não tem suporte também, é hyper-threading. Ou seja, a leitura dele, o trabalho dele em multitarefas é bem fraco, muito fraco. Esse aí é um dos pontos que eu cito aqui. E ele tá saindo aí por aproximadamente 182 dólares, galera. Exatamente o que vocês estão pensando. Pô, 182 dólares, mas não tá bem perto ali do 8400? Exatamente, galera. O 8400 da Intel, ele tem um preço um pouquinho só a mais. Se eu não me engano, são uns 10 dólares a mais. Só que o que acontece com o 8400? Ele tem tudo isso, o que o 9400F não tem. Ele tem GPU integrada, ele tem hyper-threading, ele tem um monte de parada ali, que esse processador aqui não tem. Então, eu achei que a Intel, ela quis se arriscar numa área, assim, exclusiva pra jogos. Porque esse processador aqui, um dos pontos positivos dele, é ter um single-core ali muito bom. Ele trabalha muito bom em tarefas únicas. Por exemplo, jogos. Jogos ali que não exigem tanto processamento. Por exemplo, um jogo online PUBG, ali você tá jogando, um Apex, ou algum jogo, alguma tarefa única pra você fazer ali. Então, por exemplo, você tá querendo fazer uma live, você tá querendo jogar, transmitir, abrir páginas de navegador, pra você poder ler o seu chat. Esse processador aqui vai ser horrível nisso. Ele vai ter um desempenho muito baixo. Se você começar a fazer multitarefas com ele, o desempenho dele vai baixar muito. Diferente do que acontece com o 8400 ali, que ele tem, sim, um hyper-threading pra tratar esses arquivos multitarefas e levar com uma constância boa. Então, é um ponto muito negativo, galera, que eu marquei aqui pra falar pra você. Ele é horrível em descomprimir arquivos, é muito ruim. É multitarefas que eu tinha falado. Horrível é quando você tem que usar os cores ali, bastante núcleos. A única coisa boa desse processador aqui, são em jogos. Porque em jogos, eu vou descer aqui, onde eles colocam os gráficos aqui. Vocês podem ver, por exemplo, no Butterfield 1, eles fizeram um teste, esse processador aqui, o 9400F, se saiu melhor, lógico, que por 0.3 ali, do que o 8700K. Eu achei isso muito interessante. Ali, ó, o 9400F saiu bem melhor do que o 2600X, o 2700X da AMD. Ele tá com preço bem relativo ali. Mas é o que eu falo. Você só vai jogar? Você vai só jogar? Se você for só jogar esse processador aqui, talvez seja recomendado pra você. Porque aqui no canal, eu pego e falo, ah, não existem processadores custo-benefício da Intel. Esse daqui pode ser uma opção custo-benefício. Mas você tem que ter em conta que você vai ter que ter uma placa de vídeo. Caso a sua placa de vídeo dê problema, você não vai poder usar o seu PC. Você não vai poder fazer overclock. Você não vai poder fazer um monte de parada. Vai ser difícil você fazer live com isso daqui. Então, galera, vocês têm que levar isso muito em conta. Eu tô trazendo aqui esse vídeo realmente pra mostrar pra vocês mais uma opção que a gente tem no mercado de games, no mercado de hardware. E esse é um processador aqui que se sai muito bem nos testes, ó. Aqui, ó, configuração para teste. Eles colocaram aqui 4K, ultra. O 9400F, ele teve ali uma performance um pouco maior do que o 9900K. Por quê? Porque o single thread dele é muito bom. Então, se você tem ali um jogo que é conhecido por usar pouco dos núcleos, de todos os núcleos, usa mais núcleos específicos, esse carinha aqui vai ser muito bom pra você. Se você não gosta de streamar, se você não liga pra streamar, se você só quer jogar, você só quer jogar só isso, você não vai fazer nada. Você não vai editar vídeo, você não vai usar pra trabalhar. Só jogar. Esse carinha aqui pode ser o seu processador aí a ser pensado pra adquirir no futuro, se você tá pensando em um upgrade. Beleza, galera? Como eu falo, aqui no canal eu sou imparcial. Não é porque eu tenho AMD FX, porque eu falo muito bem da AMD e eu não vou falar bem da Intel quando ela fizer uma parada maneira. Só que esse daqui é uma faca de dois rumos. Você pode se cortar do lado e no outro pode ser bom. Então, você tem que pensar. É um tiro no alvo e um tiro no pé que a Intel tá fazendo aqui. Ela tá focando no mercado exclusivo de games com esse processador aqui, com um preço relativamente barato. Só que eu acho que existem outras opções melhores. Por exemplo, o 8400, se você tá pensando em pegar. Porque ele já tem todas aquelas paradas que eu falei. Todas aquelas tecnologias. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero aí que esse vídeo seja pra... Se você não conhecia esse processador, deixa aí nos comentários. Fala o que você acha dele. Fala aí nos comentários o que você acha de um processador exclusivo pra jogos. Tem multitarefas ali. Vamos falar assim, com desempenho tão bom. Então, deixa aí nos comentários. Quero saber a sua opinião sobre isso aqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam aí novamente. Peço aí pra vocês. Cliquem no like, cliquem no sininho pra não perder as notificações de próximos vídeos. Ok, pessoal? Tamo junto aí. Um abraço a todos vocês. Valeu. Falou. Um abraço a todos vocês. Um abraço a todos vocês. um abraço a todos vocês. E aí, um abraço a todos vocês.